Mais um vídeo do canal Maravilhas do Nordeste, olha só gente, neste vídeo hoje vou mostrar aqui para vocês a estiagem está sendo prolongada aqui na nossa região Agreste, que vocês já conhecem, quem é inscrito no canal que já fiz vários vídeos aqui na nossa propriedade e o cenário é totalmente diferente dos vídeos anteriores porque estamos no meio de uma estiagem bem prolongada, não temos aquela previsão de chuva e o Nordeste é assim, às vezes tem aquela surpresa, pode ser que dê aquela trovoada fora de época mas raramente isso pode acontecer, então o certo é que estamos no meio da estiagem mesmo na época de verão aqui, essa região, como já falei em outros vídeos, é a região Agreste a região Agreste que fica entre o sertão e a zona da mata é como se fosse uma zona de fronteira uma faixa etária de terra que fica entre esses dois biomas aqui dá para vocês verem a vegetação já um pouco seca né até o reservatóriozinho de água baixou bastante mas a grama ainda está um pouco alta só a cor da vegetação que vai mudando é típico aqui da nossa região mesmo durante as estiagens vou chegar mais perto aqui para vocês verem um pouco aqui do como que está aqui a paisagem mais de perto o cajueiro ele é uma árvore frutífera que parece muito assim com um buzeiro né na época de estiagens costuma florar é o que está ocorrendo nesse momento aqui nesse alguns cajueiros em nossas propriedades aqui olha só é pra frente todo buraco bom, vou centrar aqui o vídeo para vocês verem o nosso açudinho que está está bastante baixo né só que ele tem uma boa profundidade ele aguenta ainda uns meses fazer casaco fica mais na baixada onde está concentrada a grama vaquinha buchuda bem perto de Paris mesmo essa fim de tarde elas costumam ficar tudo juntas a bezerrada da separada vamos puxar um zoom aqui para vocês verem tem logo um lajeiro grande mais em cima tem uma bezerrada ficam separadas duas da tarde uma da tarde mais ou menos já ficam separadas das mães olha só gente em cima dá pra ver já o mato mais seco mesmo na época da estiagem a região aqui da Caatinga, Grécia, Pernambucano nordeste né é um cenário bonito para quem gosta de mato, de roça e do sítio não deixa de apreciar né assim como eu, muitos de vocês que inscritos no canal que adoram esse tipo de vegetação ou até mesmo pessoas que vivem na região sul, sudeste, centro-oeste norte também que é região de mata, de mato alto né bastante chuvosa também muitos rios afluentes que raramente baixa época de seca e também tem as estiagens mas não é prolongada como na nossa região aqui então essas pessoas que vivem nesses lugares que se tem aqui de outras regiões do Brasil eles muitas vezes tem a curiosidade de conhecer aqui nosso bioma né porque é um bioma único né é só no Brasil que existe só na nossa região nordeste e muda face de, é como se fosse uma muda de roupa né as folhagens, folhagens das aves perdem fácil algumas que conseguem florar ou ficar verde folhado durante a estiagem olha assim, acima um pouco de perto as vacas aqui se deliciando olha só gente a imagem como é linda palmar um em cima olha aí só a beira de riacho mesmo que fica um verde nessa época olha só parece um oásis na época de verão no meio do deserto né bom gente, vou encerrar o vídeo por aqui espero que tenha gostado do vídeo se você gostou deixa aquele like faça seu comentário ativa o sininho para receber as notificações quem não for inscrito se inscreva no canal ajudem nosso canal crescer compartilhando nosso conteúdo para que mais pessoas vejam nosso trabalho e também passem a ser novos inscritos e mais uma vez agradeço muito a cada um de vocês por estar fazendo parte do nosso canal do nosso trabalho obrigado por ter chegado até o fim desse vídeo fiquem todos com Deus até o próximo vídeo gente ativo são no crio até o próximo vídeo até o próximo vídeo